E aí, já comprou o presente da tua mãe? Porque eu tenho uma ótima dica pra... Ai, o meu caçula mandando um beijo. O que eu tava falando? O presente pode ser um beijo, um abraço, um eu te amo sincero. Essa é uma boa dica também. Mas agora eu vou ligar pra minha médica. Você não tem noção o que é cuidar de todo mundo. Alguém tem que cuidar de mim, né? Tchau, tchau.